Olá amigos internautas, aqui é Lennon e vamos falar de Cruzeiro. Ronaldo é aguardado em Belo Horizonte nesta terça-feira para conversa com sócios da Raposa. Será a primeira vez que o fenômeno em Minas Gerais desde o anúncio da compra, 90% do saque e compromisso seria no aniversário do clube, mas precisou ser reagendado devido a Covid-19. Exatos 24 dias após o noticiário esportivo com o anúncio da compra de 90% das ações do Cruzeiro Sociedade Anônima de Futebol por R$ 400 milhões, Ronaldo finalmente deve desembarcar em Belo Horizonte nesta terça-feira. Recuperado da Covid-19, o fenômeno reagendou um bate-papo com os torcedores do clube às 12 horas, desde 11 de janeiro, na Toca da Raposa 2. A confirmação da reunião foi feita por meio de comunicado divulgado aos sócios na categoria Diamante. Esta é a segunda tentativa de marcação do encontro e inicialmente a conversa aconteceria no dia 2 de janeiro, aniversário do Cruzeiro, mas precisou ser adiada em virtude do teste positivo de Ronaldo para Covid-19. Agora recuperado, ele finalmente virá a Belo Horizonte pela primeira vez após o anúncio da aquisição dos 90% das ações do SAP do Cruzeiro, segundo a rádio Itatiaia, e a expectativa é de que no encontro Ronaldo fale sobre os próximos passos do clube, a evolução do programa de fidelidade do clube e sócios 5 estrelas, além de outros assuntos. A entrada dos sócios torcedores Diamante está prevista para iniciar às 11 horas, horário de Brasília. Devido à preocupação com a Covid-19, exames serão oferecidos gratuitamente na porta da Toca 2. Ronaldo, de 45 anos, comprou as ações da SAP do clube há menos de um mês, e a gestão escolhida por ele vem fazendo mudanças em todas as áreas. Cortes bruscos foram feitos no elenco, sendo o principal deles a não renovação de contrato com o goleiro Fábio, um fato que gerou revolta aos torcedores na internet e a manifestação na sede do clube. Um abraço a todos, boa sorte ao Cruzeiro, boa sorte a Ronaldo, e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer.